E como todo final de semana, eu tô aqui na Beth Shalom pra dar as dicas pra vocês Porque a Beth Shalom também abre de domingo a domingo, então dá tempo de você fazer suas compras Quero começar pela criançada, olha gente, toda essa moda da Ninando tá pela metade do preço Se tua criança tá precisando de roupa e deve estar mesmo que esse calor haja a roupa pra criançada Aqui você compra roupa infantil, marca boa, Ninando pela metade do preço Por falar em crianças, chegaram mais mochilas, mais material escolar, mais tudo que precisa pra sua escola Que divide, aceita cartão de crédito, tem crediário próprio, fala que viu na tenda A Beth Shalom falou que tá disposta a fazer um bom negócio pro seu filho voltar às aulas gastando muito pouco Olha, vou dar as opções pra vocês de mochilas, de personagem, feminina, masculina Tem tudo, tudo de material escolar que você precisa, traga a lista aqui que a Beth Shalom vai te atender em tudo que você precisa E também quero falar das novidades, né? Tem desde vestidos deliciosos como esse que eu estou de malha Sandálias, tudo com preços ótimos, tem muita coisa em promoção, muita novidade E olha só, carnaval tá chegando, hein? Aí a Salete já se programou pra esse calor que dá aí todo mundo Essa animação, olha só, gente, muitas sainhas, jeans e blusinhas Olha, dá pra fazer até bloco, olha só que bacana Uma de cada cor, muito fresquinha, muito gostosa O preço está ótimo, dá aquele charme Quer ver como que dá um charme especial? Vou mostrar uma modelo pra vocês Fica olhando E olha, gente, que gostoso que tem aqui também Muito bacacãozinho, sainha, blusinha, sandalinhas de sem salto com salto Olha só como que as meninas estão arrasando Olha isso aqui, gente, que fofo Olha só, é de couro, tem colares, estão com acessórios, calçados Tudo, tudo da Beth Shalom e tudo isso e muito mais Você encontra aqui, vem nesse final de semana Aproveite, quer que você tenha cartão de crédito, vídeo, faz um bom negócio pra você Mas tem mais roupinha, olha que vestidinho lindo, gente Pena que não serviu em mim Lindo, lindo, lindo Olha só, tem muita roupinha Olha esse aqui, é plissado, achei um fofo também Mais vestido, olha, vem até com um acessório, parece um colar Muito bacana, olha esse macacãozinho parecido com aquele que ela está Não, mas é muita coisa, viu, gente Venha conferir, aproveitando, compra pra sua criança que tá pela metade do preço E o dinheiro que você vai economizar, você compra uma roupa nova pra você O que você acha da dica? Valeu, hein? Lembrando que aquela mochila que você pode usar de três formas Ou assim, ou assim, ou como pasta Elas acabaram de chegar, tinha acabado, o povo reclamou A Beth Shalom trouxe mais pra você E super diferente Quer dizer, a gente vende como mochila de escola Mas vamos combinar que serve pra qualquer momento, né? Pro clube, pra viajar, pra tudo Olha que delícia, que linda de mochila Principalmente pra escola Fica a dica pra vocês Olha, eu não vivo sem você Sem te sentir, te ouvir, te ver Sem o calor do teu abraço Que sempre foi meu Alô, galera Nós somos do grupo Simples Samba Nós também estamos ligados na Tenda da Sida Tenda da Sida